Fala galera, aqui é o Thiago do Milheiro Profissional e nesse vídeo eu vou te mostrar e vou te falar quais são as melhores horas pra gente trocar os pontos, tá? Pessoal, pra quem não sabe, muita gente, mas muita gente mesmo, troca esses pontos do cartão de crédito quando não tem promoções e é muito ruim quando isso acontece, porque a pessoa não ganha o bônus. Você sempre tem que ganhar o bônus, tá? Senão não vale a pena e foge totalmente da nossa nova profissão agora que é o Milheiro Profissional. Então sempre que você for transferir os pontos, você tem que, de quase praticamente todos os meses, tá pessoal? É possível ter o bônus pra você transferir os pontos. Então olha só, só no site da Latam, ele tá dando no momento, tá? Transfira pontos e ganha até 100% de pontos extras. É o que eu falei pra vocês, é fácil encontrar essa promoção de 100%. Eu já vi, pessoal, até 250% em algumas épocas, tá? Então isso acontece. Então sempre que você transferir pontos pro programa de fidelidade, sempre utilize os bônus de no mínimo aí 70%, tá? Se você não puder fazer isso, não tiver promoção rolando, não mexa nos pontos, deixa lá no cartão de crédito, que assim que tiver uma oportunidade, aí sim você faz essa transferência. Isso aí é o básico, pessoal, porque ele sempre tem esses programas pra você enfiar pontos lá dentro, tá bom? Na Smiles, por exemplo, é a mesma coisa, ó. Tem até 100% também pra você enviar milhas pra lá, tá? Então tá valendo muito a pena, aqui ó, até 100% de bônus, ok? Então pra transferir pontos no cartão, até 100% de bônus também na Smiles. Então você tem que sempre ficar ligado e o que você tem que aprender é que sempre transfira apenas quando tiver um bônus, tá? De pelo menos 70%, tá bom? Se não tiver esse bônus, não transfira os pontos, deixa no cartão de crédito como tá, porque aí uma hora ou outra vai aparecer e todo mês praticamente os programas de fidelidade estão fazendo promoções pra você levar os pontos lá pra dentro, tá bom? Pessoal, é isso aí, essa parte de, esse módulo no caso de cartão de crédito, é basicamente isso, tá? Eu vou me aprofundar muito ainda, vai ser lançado vídeos, a gente vai ter muitas atualizações, mas essa é uma das partes, é um dos módulos que eu acho que eu vou mais aprofundar, que eu vou falar mais. Muita gente, eu sei que tem muita gente que consegue o cartão X, mas não consegue o outro e vice-versa, eu sei que é complicado, tá? E a gente vai aprofundar isso aí com calma, eu vou sempre lançar vídeos e atualizar essa versão aqui desse módulo de cartão de crédito, tá joia? Pessoal, muito obrigado, isso é só o começo, bora pro próximo vídeo.